Pessoal, estou aqui na inauguração do nosso comitê, com muita alegria, junto com o nosso candidato a deputado federal, Marangoni, que fez muito já pelo nosso estado e eu tenho certeza que vai fazer muito no governo federal, trazendo investimentos. Estou muito feliz de estar aqui no nosso comitê, inaugurado na cidade de Mauá. É isso aí, Marangoni? É isso aí, Carla, uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado, no nosso comitê, inauguração do nosso comitê. Vamos fazer muito barulho aqui em Mauá, no Grande ABC e com certeza, Carla, você vai estar lá honrando, como você fez nesses quatro anos, o nosso Grande ABC aqui, com todas as conquistas que você trouxe para cá e eu espero estar ao seu lado, lá no Congresso Nacional.